Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Skylaw, vídeo novo aqui no canal E hoje não vai ser vídeo do Skylaw, vai ser vídeo do Gabriel Hoje eu vou mostrar um pouco do meu setup, por quê? Meu quarto estava muito bagunçado ultimamente, eu deixei numa zona Até minhas roupas não estavam ficando aqui Foi uma bagunça, meu setup eu parei de mexer com ele, estava só o pó Eu queria mostrar pra vocês o meu setup, que o pessoal pergunta como eu jogo sem lag Eu vou mostrar um pouco do meu setup, as minhas configurações E o que eu tenho aqui, por quê? Eu vou melhorar e vou gravar outro vídeo E é bom a gente ter registro daqui Então se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, valeu E vamos dar uma olhada no meu setup, não tem nada demais Mas eu quero mostrar pra vocês, estou de boné porque o cabelinho está feio Mas vamos lá, se você quer ver mais vídeos assim no canal, ou falando um pouco Então deixa aquele like, comenta aí seu sujeitão, o que você gostou do meu setup Como é seu setup, e vamos lá, vamos pro vídeo Pessoal, sabe aquele efeito chroma aqui, o que que eu fiz? Eu ia comprar aquele pano e tal, mas só que não ia ficar tão bom Eu peguei e comecei a pintar o meu quarto, mas eu mesmo pintei Só que eu sou muito ruim, tem um ano que eu estou morando nessa casa Olha, eu pintei todos os lados, olha como é que está Vou mostrar pra vocês, porque eu tenho que tirar isso daqui, pra ser na favela Até os cabos ali, olha, o cara da NET, olha que cara burro, velho Ele fez dois furos, o cara da NET, quando eu morei nesse apartamento Então lá da sala de casa, porque passa no meio da sala do apartamento aqui Então eu tinha que, não poderia passar fio em tudo Então eu fiz tipo umas canaletinhas daquela, lá na sala está melhor do que aqui Meu quarto está bem zoado, olha Até ali, mudei a posição do meu setup, eu tirei e eu estou bem largado ultimamente Olha, velho, fiação, tudo Daqui eu tinha que trocar, não troquei A parede está toda zoada Eu tinha que mexer com isso daí e não mexi Aqui é meu computador, o que que eu tenho que mudar? Eu estou assistindo a série Lucifer e estou upando Aqui eu tenho dois monitores Esse daqui que eu paguei R$150, não é dos melhores Mas eu jogo online, mas eu preciso, porque eu tinha que trocar ele Na verdade eu ia utilizar um bom e deixar ele Mas eu prefiro usar esse daqui, porque esse daqui mesmo se ele é antigo A qualidade dele é melhor Então quando eu vou editar foto, vídeo, eu consigo enxergar melhor nele Eu tenho essa webcam aqui da Logitech, eu não sei o modelo dela certo Eu tinha que pegar uma Full HD, mas como eu tenho alguns recursos tipo de iluminação Que não está aqui, luminária e tal, ela fica melhor e está me atendendo um pouco Então, mas não é uma boa webcam, mas já dá para a gente fazer alguma coisa Toda a imagem do canal é feita com ela Mas eu preciso pegar uma melhor Então essa parte de monitor, ali está a minha caixa de som A caixa de som que eu tenho aí só por ter mesmo Só para escutar uma série, alguma coisa assim Aqui eu tenho esse headset Esse é o C930, bem top, sem fio Esse headset aqui, velho, eu acho que ele está custado Eu comprei na época, ele era mil reais Bem top, tem muitas funções dele Mas o microfone que eu uso é dele Vou comprar um microfone condensador Ele é bem top, ele é sem fio Dá para você deixar assim Ah, um negócio bem top Todo programado, tem macro aqui na lateral dele Negócio bem da hora Aqui está o suporte dele Suporte baratinho Sabe por que esse daqui é bom? Ainda mais essa pessoa que tem headset com fio Por quê? Porque não quebra isso Sem falar que você deixou ele aqui, ó Conserva seu headset Então vale muito a pena É um negócio barato e vale a pena Aqui eu estou com o mousepad da Red Dragon Esse aqui eu comprei na época Eu acho que foi 60 reais Foi bem na Black Friday lá Esse mouse e esse teclado são temporários Eu tinha uns melhores Mas meu primo veio aqui em casa E estava tomando cerveja E derramou no meu teclado O meu teclado quando apertava assim A tecla enganchava Até ele parou de funcionar Então esse daqui eu comprei temporário 50 reais Mas ele tem essa luzinha aqui Já RGB Ele é semi-mecânico O outro que eu tinha Era mecânico Fazia um barulho E quando eu estava combando Jogando no DL O pessoal reclamava pra caramba Do barulho que eu fazia no CS Mas é esse daqui que eu estou utilizando Ele daqui, ó Por ser baratinho Ele é bom pra caramba Deve ser uns 50 Foi 50 reais esse teclado Mas o mousepad, ó Pra você ver o tamanho do mousepad É gigantesco Esse mouse aqui Meu mouse também foi pro saco Tinha macro aqui na lateral A única coisa que eu peguei Esse daqui Foi 30 reais É que ele volta e vai pra outra página Então quando você está editando o vídeo É bom Você vai selecionando as páginas É um negócio da hora de se ter Mas é que é temporário Temporário que eu estou tão desligado Com isso daqui Que eu estou sem tempo Que eu estou utilizando bastante tempo Ele Agora eu estou com o meu Aqui é a parte do meu computador Tá numa gambiarra aqui Porque essa mesa era temporária E acabou ficando ela Porque eu tinha que comprar um em L Vi e tal Mas só que eu estou tão desleixado Por questões da faculdade Trabalho Aqui é do headset Esse suportezinho aqui é do headset Eu só engato ele aí O headset funciona Eu posso ir na cozinha Aqui do apartamento Aqui de casa Que vai funcionar Banheiro Às vezes eu estou no teste Com o pessoal Eu vou no banheiro Descarga O pessoal escuta Mas está bem top Essa configuração aqui Já está me atendendo Jogo online Não tem muito Só preciso arrumar o meu quarto Porque quando eu mudei pra cá Eu tinha que pintar Esse daqui e tal E tem um ano Que eu estou nessa casa aqui Mais de um ano Até Os móveis aqui do meu quarto Eu tinha que melhorar E não melhorei Por questão de desleixo Mas eu vou melhorar Vou gravar um vídeo pra vocês Esse aqui é um gabinete Da DT3 Aquela mesma marca de Aquela mesma marca de Cadeiras gamers Gabinete bem top Cabe radiador aqui na frente Eu ia colocar a cooler aí Cabe aqui também Que eu preciso colocar Aqui é a parte do meu setup Meu setup velho Eu mexo nele demais Mas assim tipo Forçando Aqui essa parte do gravador Não tinha Eu coloquei Fica muito feio Eu vou tirar Quando eu for mexer nele Porque eu não utilizo mais Essa parte de gravar CD Ninguém utiliza mais Porque eu só usava Pra dar boot nele E formatar essas coisas Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês Até Aqui é bem fácil de tirar É só desenroscar aqui E já era Aqui é a parte do processador Deixa eu focar aqui Deixa eu focar aqui Vou ver se vai dar Foca Foca Parte do processador Placa de vídeo Então meu processador É um i7 Da sétima geração Eu vacilei bastante Por causa de 200 reais Eu não peguei o K Que é o i7 7700K O desbloqueado Pra overclock Que dá pra você alterar A frequência Deixar ele mais forte E eu não peguei ele É Vacilei Pra caramba Também peguei uma placa De placa mãe Simples Que é a H110 Que não é tão boa Ela é fabricação brasileira Da ASUS E Peguei duas memórias De quatro Sendo que eu poderia pegar Só uma E ter espaço Pra colocar 16 Mas o computador Me atende bem gente Aqui é uma placa de vídeo É uma 1060 De 6GB Da MSI E Tem um SSD De 120 Que só fica o sistema operacional E essa Arrumação de cabo É que eu vou alterando Peça Vou mexer nele De vez em quando E vou fazer Umas coisas loucas Eu preciso arrumar Esse computador Preciso colocar um cooler Nele E vou trocar o processador Eu vou manter Isso daqui Pra streamer Ou pra gravar Pra editar vídeo Eu quero ter dois computadores Mas aqui é bem top Dá pra você colocar Aqui em cima Tudo De radiador Essas coisas Aqui embaixo Tem meus HD Eu tenho dois HD E um que eu só gravo Tudo Que é meu recurso De photoshop Eu sou tipo Sempre mexer bastante No photoshop Mas eu não edito Muito no canal Mas eu gosto De ter os recursos Fica nenhum E todas as vezes E outro fica E tem uma fonte 750 Eu vou mostrar um pouco Daqui das caixas Pra você Eu só não vou ter A caixa da placa de vídeo E do processador Que são os principais Caralho Tá zoado Aqui Quando eu comprei Esse computador Minha tia de minas Tava aqui Eu levei pro cara Montar E ele pegou E jogou Minhas caixas fora Tipo Caixa é o principal Processador Placa-mãe Tem a garantia Tipo De 3, 4 anos Com a caixa Da fabricante O cara jogou fora Mas enfim Ainda bem que são Peças bem robustas Eu quase não utilizo Esse computador aqui mesmo Depois eu falar O preço de cada parte Eu ligo ele assim Pra mexer Tipo 2 horas por semana No máximo Porque eu não tenho tempo Então mas Vou mostrar um pouco Das caixas pra vocês Placa-mãe Caralho Essa H110 É bem baratinha Essa placa-mãe Uns 250 reais Vê o CD dela aqui Ninguém utiliza mais isso Porque é muito ultrapassada Essa placa-mãe É fabricada no Brasil Dasas Aqui só as memórias Crucial Balistic DDR4 2 e 400 Boa pra caramba Essas daqui E barata Da Crucial Veio duas E Só isso Eu guardo tudo aqui Tinha que guardar O cara jogou fora O meu processador E o outro Mas o principal Não poderia acontecer isso Gente Sempre guarda Deixa isso pra lá Aqui é o headset Galera Eu não sei se vai ficar bom Porque eu estou filmando De celular Bom essa é a caixa do headset É o G933 Esse é o headset Top pra caramba Da Longitech Eu poderia ter comprado um afro Que é do mesmo preço Vacilei mesmo Mas enfim Sem fio Tal É um headset muito top Game Muito top esse headset Velho Muito top mesmo Mas eu poderia ter comprado um afro A10 A40 É bem melhor E aqui vem uns cabos dele Que eu nunca usei Velho Daqui eu posso conectar no Sei lá Deve ser no Play 4 Alguma coisa assim Aqui Está Esse cabo aqui é do que? Velho Eu estou muito Ah Daqui é adaptador De P1 P2 Essas coisas todas Outra coisa aqui É o mousepad Que veio aqui Simples Da Red Red Dragon Suzaco Esse é o modelo Certinho E Esse É o Esse é o suporte Lá do headset Bem top também Baratinho Acho que foi R$ 60 Venom Rise Venom Pronto Esse Daquele Mouse barato Porque o outro Já foi pro saco Eu tinha o Kumara Sei lá Qual que era o modelo Tudo Red Dragon Mouse Teclado E headset Muito top Eu vou ver se eu comprei De volta Colocar meu Primo pra pagar Mas tem aqui Não tem essas funções Todas aqui não Essa é baratinha Chinês E Essa daqui É da fonte Essa fonte Que é monstruosa Daqui foi um presente Da galera do Megamore Mandou pra mim Essa fonte E o SSD Do computador Uma fonte dessa É muito top Essa é 150M Se eu não me engano Ela é gold 80 plus gold Uma dessa daqui Roda as placas De vídeo atual Roda R$ 2.070 Fácil Fácil Porque ela tem Uma coisa muito top Eu tava quase esquecendo De mostrar pra vocês A minha cadeira Essa é uma cadeira Aqui velho Que eu paguei nela Tipo uns R$ 800 É o preço De uma cadeira Gamer Mas só que Tipo Se você pesquisar O nome dessas cadeiras É cadeira Presidente Executiva É uma cadeira Top Inclina Tudo Mas não é uma Gamer Eu poderia ter Comprado ela Ela é quase Da minha altura Velho É muito top É muito confortável Dá pra você Ficar muito tempo Nela E Mas eu poderia Ter comprado Uma Gamer Galera Esse foi o vídeo Do meu setup Velho Eu gravei isso daqui Foi até a motivação Por quê? Porque eu tô muito Desleixado com minhas coisas Tipo eu só tô trabalhando Estudando Minhas coisas Ficam tudo bagunçada Meu quarto Tipo esse quarto aqui Chegou um tempo Que eu não tava nem Dormindo mais aqui Ele ficava aqui jogado Ficava só lá na sala Por causa da televisão Ficava lá Ou no quarto da minha irmã Nem guarda roupa Eu tô tendo aqui no quarto Tipo por desleixo Então amanhã mesmo Eu vou ir comprar um guarda roupa Amanhã não Segunda-feira eu vou ir Comprar um guarda roupa Vou procurar um cara Pra vir pintar o meu quarto Pra melhorar Porque eu entro da minha irmã O da minha irmã Tá bem organizado E o meu tá uma bagunça Então eu preciso melhorar isso daí Eu vou mexer no meu setup Mais pra frente Eu quero trocar o processador Pegar um inset Da nova geração Bloquear pra overclock Aumentar a memória Pra fazer live do CS aí Pra vocês Pelo Megamon Não sei como é o Fast House Live Mas tipo com a qualidade boa E usar esse daqui Que eu tenho como streamer Comprar uma placa de captura Alguma coisa assim Vou comprar uma mesa Que eu quero comprar uma mesa em L E eu vou mandar fazer Eu acho que se eu mandar fazer Vai ficar tipo Um pouquinho mais caro Mas vai ser uma mesa boa Eu vou dar uma pesquisada aí Eu vou me dedicar nisso daí Pra fazer uma coisa bem da hora E se você gostou desse vídeo E quem mais conhece no canal Se inscreve Deixa aquele like Valeu E fui